E aí Indica pra frente, a moto ficou bem aonde? Eu cheguei desde aí que ele tava chegando aí Parei, eu parei bem aí Aí tá, ele na... Ela tava ligando aí Ele na aqui Eu cheguei aqui, ela tava conversando Terminei ela... Terminei dela parar de conversar Aí eu perguntei pra onde que ela tava indo Quando é que você visualizou ela no orelhão? Hã? Quando que você visualizou ela no orelhão? Você vinha pela pista aqui? Por lá ou por aqui tu vinha? Você vinha de que lado? Eu já vinha dali já E você visualizou ela como? Você já vinha assim, ó Pelo lado de fora Feito o contorno Aí de lá você olhou que era ela Aí encostou Aí encostou Ou você já tava seguindo ela antes? Esperando ela sair pra cá? Oi? Você já tava esperando ela sair da farmácia? Já, você já tava seguindo já ela antes de vir pra cá? Ou você encontrou por acaso quando ela vinha descendo? Ou você vinha descendo do lado de lá? Ou você já vinha monitorando ela, seguindo? Na hora que ela veio pro telefone e tu falou É a hora? Pois, justamente Mas você já vinha seguindo ela antes daqui? Já vinha seguindo ela antes A pergunta é, João Quando ela saiu da farmácia? Começou a seguir ela desde a farmácia? Não, dentro da farmácia não Desde a farmácia? Quando ela saiu da farmácia Você já começou a seguir ela ou não? Não, não Ela começou a seguir ela lá da feira já Lá da feira? Ok Tá certo O Velhito tá anotando isso tudo? Não Ah, tá Beleza, desculpa A moto tava assim ou tava com a frente pra lá? Não, tava assim Porque eu já tinha feito o tempo Ah, tá assim, né? E o capacete tá com a cola? Pra ele, pra ele filmar bem aqui? Lá com a mão? Não O capacete deve estar não no braço Não Dava assim ou tava feito Aí tu desceu da moto? Não Cheguei a descer da moto não Só ela tava falando aí? É, só tava falando Eu perguntei pra onde que ela ia Ela falou que ia deixar o currículo, né? Lá lá no... Com o irmão dela Não sei aonde que ela não falou Ela falou Então vamos Eu vou te deixar então Ela falou Ah, tu deixa Ela falou que ela teve que era na vila? Hã? Não falou que ela teve que era na vila? Não, ela falou que era uma vila Eu acho que era pra cá Aquela vila pra cá, né? Aí eu falei Tu vai? Pois então vamos Que eu vou te deixar Nós descendo Aí eu falei Não, mas não fica nem pra ir Eu falei Não, mas por aqui Porque eu tô sem habilitação A polícia pode pegar nós por ali Sai na foto Ah, tá A bolsa lá no telefone Tá pegando a... Posso falar? Pode A polícia pode pegar nós Então nós vamos por aqui Por aqui é mais difícil dela pegar nós Aí eu fui descer Aí tu pegou qual caminho aqui agora? Peguei a B&R direto Direto? Ele retorna aqui? Foi, retorna E aí seguiu direto pro local? Cheguei direto pro local Quando você chegou mais lá pra frente Ela não espantou atrás? Não Ela não espantou Ela não espantou Tá pra frente? Era o vermelho Vermelho? É Tá Você disse que era o verde? Não, o verde é que tá na garupa Que ela fez com o verde Ah, o que era o vermelho? É, o verde não Vai prestando atenção aí, João Pra quem vê é que ficar certo o local Chegou na tela? Vamos Chegou? Chegou? João, e era no escuro, era? No escuridão? Como é que era? Ah, no escuro aqui E já mais um espaço maior, por favor Há 10 metros atrás Essa aqui É, a imprensa só Quem quer filmando Bem, João, onde foi, João? Eu tô tentando encaixar aqui o lugar, o certo Estou tentando encaixar o lugar aqui Identificar os outros Ah, o lugar exato Como é que tu, como é que tu, como é que tu, como é que tu, por que tu escolheu esse lugar aqui, João? Hã? Por que tu escolheu esse lugar? Porque eu tenho muito movimento Esse aqui Oi, João Senhor O que é o argumento que tu achas pra trazer ela pra cá? Apenas só conversei mesmo com ela, eu disse que ia levar ela lá pro, deixar o currículo dela E aí? Pois é, ela falava assim, sempre falava que, pra onde nós estamos indo? Falei, não, nós vamos fazer a volta que nós, vai, fica tranquila que ninguém vai contentar contigo, não Só se ela se contentava? Hã? E ela ficava contente, ela se contentava com essas palavras? Não, ela ficava contente não, ela ficava sempre assim, né? Meio assim, espantada Ela aceitava, então? Ela aceitava ficar na garupa? Ela não pediu pra descer? Não, ela não pediu, não Ela não pediu, não Só na hora que eu parei no local, ela ia que ela pensou assim, deixa eu ir embora, não faz nada comigo, não Deixa eu ver se é o local, xixim Pode entrar? Vamos lá Se eu não me engano, o local foi esse aqui, senhor Não, mas não pode ter engano, tem que ter certeza Se não foi aqui, nós vamos procurar, mas lembra Tenta um detalhe, você não pode ter engano É porque tava de noite, não dava de ver, mas eu acho que foi aqui, porque era um lugar limpo assim, tipo assim, porque não tinha muita coisa E aí, João, mas onde foi que ela jogou a bolsa dela? Não, a bolsa já tá lá pra frente Ah, é lá pra frente? É lá na frente, não é aqui não Sim, tu tem certeza que é aqui? Tenho certeza Absoluta? Tem por causa do poço de lama, que foi mais ou menos bem aí, parece que quando choveu Aonde tem uma poça de lama? Por aqui O cara que deixou os buracos, né? O corpo dela ficou mais ou menos aqui, assim Ficou mais ou menos aqui, ó Tinha uma poça de lama na ocasião aqui, mais ou menos, é isso? Porque no dia que o cojeito tá aqui, não tava seco Tava seco ele Aqui o solo tava seco? Tava, não tava molhado não E o que que você tá fazendo referência à lama? O que que tinha de lama perto? Aqui não tinha assim, muita lama não Tinha lama não, porque tava meio seco Pessoal, vamos, por favor, pessoal da empresa, vamos colaborar João, tenta lembrar se realmente o local é esse ou é muito parecido com esse É importante você chegar no ponto certo Olha, peça, isso aqui é peça Tá? O gente quer que vai virar processo, então não pode estar assim No local tinha alguma coisa? Por favor, por favor, pra ali Colocou? Ela, tinha alguma coisa? Vem cá, você vai morrer ela aqui dentro ou vai morrer ela lá na estrada? Não, eu morrer ela aqui dentro E você trouxe ela pra cá como? Pra colaborar, gente? Com a moto, eu entrei com a moto e tudo Você entrou com a moto e tudo? Eu entrei com a moto e tudo Ixi, vai ali A trilha tava mais ou menos desse jeito pra entrar? É, a trilha tava desse jeito mais ou menos Você já havia feito a trilha? Não, eu não havia feito a trilha Mas você já tinha passado aqui antes nesse local? Não, eu nunca tinha passado aqui não Eu não conhecia não aqui não Você conhecia? É, essa estrada aqui Não, eu já conhecia, eu morrer pra ali Minha mãe tinha roça pra lá Minha mãe tinha roça pra lá, é? Tinha Tinha Tem mais não? Tem mais não Mas na época tinha roça lá? Não, na época eu não tinha roça Você trouxe pra entrar com ela aqui dentro? Eu falei assim, fica calma que eu vou entrar aqui dentro Aí eu entrei, já entrei Já entrei de uma vez já E ela dizia o que nessa hora que você entrou aqui pra dentro? Não, aí foi a hora que ela pulou da garupa E aí? O que que você fez? Aí eu soltei a moto assim Aí eu agarrei ela Onde ela pulou? Você vai mostrar pra mim Exatamente Ela pulou já aqui Aqui mesmo? É No local Mas aí aqui não tem problema Não, mas aqui ela pulou ou ela desceu? Ela desceu, né? Ah, quem tem um negócio pra falar? Eu agarrei ela Ela tentou correr de volta pra pista? Tentou correr de volta, mas só que eu agarrei Ela agarrou Quando você agarrou, você fez o que com ela? Lembra? Derrubei ela Derrubou? Aí mandei ela ficar Ela lutou contigo? Te arranhou? Na hora te catou em algum lugar pra se defender? Como é que foi isso? Não, ela não reagiu, não Eu apenas segurei ela Derrubei ela Botei ela de costa pra baixo, né? Aí mandei ela se aquietar Quando ela se acalmou Aí que eu peguei a corda Imobilizou ela aí? Pô, imobilizei E a moto? E a moto? A moto já tava quietinha aqui Tudo no escuro, João, aqui? Tudo no escuro Era noite de lua, alguma coisa assim? Acho que era noite de lua E tava escuro, mas dava de ver assim A pessoa assim Por que que dava de ver? Acho que parra da lua, né? Parra da lua? É Carra da lua E não tinha outra fonte de luz? Só o da moto A moto ainda ficou ligada ainda Ela ficou funcionando a moto Ficou funcionando Só a lanterninha dela Só a lanterninha dela Só deu aquela meia luz Foi da lanterna da moto Isso Me diz uma coisa Na hora de matar, como é que foi? Quem agiu primeiro? Quem tomou a decisão primeiro de matar? Quem usou a arma que vocês usaram pra matar? Como é que foi? A arma? É Como é que você matou ela? Como é que vocês mataram ela? Eu furei Aí a menina pegou A menina pegou o capacete, né? Aí bateu assim na cabeça Na cabeça dela Aí eu furei ela Primeiro então foi o capacete? Foi O capacete Deu uma pancada Toda a sequência Não, eu quero entender Primeiro foi o capacete Aí depois o capacete Foi o que? Foi o ferro E depois? Foi só isso Tá E o caco que diga O caco de verde Quem quebrou E a menina botou Mas quem quebrou? Esse caco estava A menina Ela quebrou O caco do coisa O espelho? Foi o espelho Como é que quebrou o espelho? Com o travisor Aquele travisor com o capacete verde Quebrou o espelho? Foi, quebrou o espelho Mas vem cá, João Por que você Ela tem que enfiar na gargada? Por que que ela Quis enfiar o espelho Na garganta? Pra não ficar viva Porque até então Estava viva Era E você tinha furado Ela com o que? Com o ferrinho Que é a menina Da menina Aquele ferro É, com o ferrinho É E outra coisa E lá na Ednete Por que que vocês Fiaram o ferro Na garganta dela? Pra poder matar E quem te disse Que enfia na garganta Matava? Tu sabia disso? Não Fiquei que enfiou Assim, assim E assim Hum Fuiu assim É Amordaçou? Fui amarrado Fui com pano Um pano? Qual o pano? Um pano que eu trazia Sempre trazia comigo Um pano que você trazia? Cadê esse pano? O pano jogou no mato mesmo Junto com a... Mas que mato tá esse pano? Qual? Qual foi o mato que jogou esse pano? Nós jogamos na BR Na BR E a bolsa? A bolsa foi já aqui Na entrada aqui Tu sabe onde é? Seu onde é Mas de que lado tu jogou? Desse lado Esquerdo Desse lado esquerdo? Foi E a sandália dela Tu lembra? A sandália não A sandália ficou no local mesmo Ficou no local? Foi Aí ela ficou... Tu lembra aí, Gersonista Tu lembra se ela ficou Com alguma peça de roupa Em cima do corpo dela? A... A Gilene Ou ela ficou sem nada Completamente no outro Ou ficou alguma peça assim Engachada no corpo Ou sei lá Eu acho que ela ficou Com alguma peça de roupa Acho que ela ficou com uma brusa Parece Não, eu falo roupa íntima Eu não falo roupa não Pois é, roupa íntima Ela ficou Qual foi a roupa íntima? Lembra? Mas foi um confete parece Certo Certo Agora, João Me diz uma coisa Você deixou ela amarrada E aí foi buscar A menina A menina Quanto tempo você demorou Para ir buscar E ir deixando ela amarrada Aqui, você lembra? Eu mais ou menos Gastei uns 15 minutos 15 minutos Na mesma posição Que você tinha deixado Não tinha como ela escapar não Tu apagou bem filho Não, não tinha Bem filho Tu sabia? Onde foi que você apanhou a Elisar? Eu apanhei Quando nós fomos daqui Nós amostramos o lugar E aí, João Então eu Desculpa, Elisar Mas qual é o local Lá na cidade? O local da cidade? Você pegou a Elisar Ali naquela Tem a rua da casa dela Na outra rua Naquela ladeirinha que sobe Tá Escute, João Tu lembra a sandália Que a Maria Marta usava? Ela usava uma Eu acho uma havaiana mesmo Era havaiana Sim Era havaiana mesmo E tu Vocês jogaram em algum lugar Essa sandália? Não Ficou na localidade mesmo Vocês não tocaram fogo no corpo, né? Não Fui tocado não Nós vim aqui Certo Aí tu chegou aqui Mas o que eu vim assim Não vim muito rápido não Eu vim devagarzinho Aí eu vi que o local Ele tinha caminho E eu vi que ali Era uma localidade Adequada Como é que você viu Como é que você viu a localidade? Não, mas dava de ver Dava de ver assim Aí a gente vê que o camisinho é assim Aí eu cheguei Aí eu entrei aqui já Assim, ó Aí ela pulou aqui Na hora que ela pulou Eu segurei no braço dela assim Aí sim, aí fala aí Cheguei no braço dela assim Aí ela tentou correr Aí eu parei a moto Deixei neutro assim, ó Você deixou a moto aí, né? É Deixei neutro Parei Aí ela coisou assim Foi na hora que eu derrubei ela Vai Aê, vai Derrubei ela Pode fazer Pode fazer Assim, pode Desse jeito Aí acorda Aí acorda Não, não, não Aí eu acabei aqui Fica calmo aqui Fica calmo Fica calmo Aí fui na hora que eu coi Peguei a chave aqui Peguei a chave E ela não Não, ela tava aqui Eu olhando pra ela Peguei a corda Aí acorda aqui Ela não reagia Ela já tava calmo já Aí eu peguei a corda Pode amarrar mesmo, né? Pode É, não Só um nó Só um nó Só pra ficar aí Como se tivesse Ah Tá Certo Ok Os braços Vai lá Continua como você fez Sozinho Ok Já entendemos Só um nó assim, né? Só um nó Só um nó Peguei a perna Peguei a perna dela Não sei lhe botar muita foto não, viu? Não, sim Tá devagar Não Peguei Tá bom? Pode fazer Aí fez assim Aí eu puxei pra cá Deixei aqui Afinal que eu amarrei o pano na boca dela Aí deixei Deixei ela quieta Não, tá bom Beleza Aí pode eu sair Não, para, para aí Pode eu deixar Não, deixa amarrada Só a corda lá com o mundo Isso Tá, certo Aí tu saiu vai pegar a menina Pui, aí eu saí Deixei Deixei ela quieta É Deixei ela quieta É Deixei ela quieta É Da maneira que você tava Da maneira que eu tava, né? Não tava morrendo, né? O senhor Que eu tava amarrando? Eu tava amarrando desse jeito aí Tiramos ela Mas só que ela não já tava nesse local não Ela não tava mais nesse local não Porque ela já tinha arrastado Ela já tava mais ou menos Pra lá pra dentro Tá, tudo bem Aí nós pegamos lá Nós caçamos ela Sim Pegamos, arrastamos ela Sim Aí pegamos Eu desamarrei ela Sim Desamarrei ela Aí enquanto isso Nós mostrava o O ferro O ferro pra ela Pra ela não saquetar Que ia ficar Ia ficar tranquilo Que senão não ia acontecer nada com ela não Sim Aí pode desamarrar Aí eu desamarrei Desamarrava ela É, é um bau 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 Tá, aqui Aí levantava ela Aí levantava ela Levantava Aí levantava ela Levanta Sim Eu peguei ela, né Sim Aí ela sentava aqui na moto Sentou ela assim na moto Sentou ela assim na moto Foi Aí enquanto isso eu ficava assim É, desamarrado Sim Ficava isso Aí foi na hora que eu tirei Eu tirei a roupa dela Aí mandei ela tirar Ela mesmo tirou a roupa dela A calça dela E você tinha na mão Tu tava com a mão na mão? Eu tava com ferro Você conta que é o ferro? Tava com ferro Eu falei assim Coisa não Que senão nós Fica ali, ó Que senão nós te marca Que tamanho era o ferro desse tamanho? É esse Mais ou menos desse jeito aqui Deixa eu ver É, mais ou menos Esse ferro aqui assim Ficava não coisa não Vou ficar só tranquila aí Que nós vamos Vamos ficar contigo E não vai acontecer nada contigo não Aí foi na hora que nós fiquemos Com ela Nós queremos Mostra a Elisângela E aí? E a Elisângela fazia o que? O que ela fazia? Lógico que ela não vai mostrar Essas partes Eu sei, eu sei Eu sei Mas só comenta e Aí ela pega Tira a roupa, né? A Elisângela tira a roupa Tira a roupa Aí eu vou Tira a minha Aí nós fica Acarenciando ela Até E ela não faz nada Nesse barra Nesse que joga Não, era não coisa Por causa que eu ficava Sempre assim com ela Assim, ó Para ela não reagir Aí nós ficava Coisando Aí eu Ficava com ela Aí depois ela ficava de coca Aí a Elisângela ficava Aqui sentada Aí ela ficava Aí nós obrigamos ela É, como que a Elisângela ficava na moto? Desce aí Desce aí Aí senta aqui Assim? É Aí ela se abaixava aqui É Aí ficava fazendo O que ela Aí eu ficava Beijando ela Assim Aí depois ficava com ela Aqui Assim, desse jeito Sim Aí depois que eu Fizeram tudo Depois que acabou A festa A farra E aí? Depois que fizeram tudo Aí ela pegou Se vestiu um Acho que foi uma coisa, né? Ela vestiu Ela que? Foi A vítima Foi A vítima pegou Se vestiu A vítima Aí o capacete Aquele capacete Vermelho estava aqui Aí foi na hora que a menina Deu uma pancada Ainda de coca? Pode jogar Foi Um de coca Isso Ela deu uma pancada Assim Quem deu a pancada? Elisângela Elisângela? É Ela estava ali Onde era o capacete? É, estava aí Ela estava aí já Tá, e ela pegou o capacete? Pegou o capacete aí Aí bate aí Aí bateu Não Assim 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 Aí ela foi na hora que ela coisou assim Caiu Aí ela deu outra Assim Aí deu outra Assim Na cara dela Assim Mas foi na hora que eu coisei aqui Aí me coisou Não, pera aí Nem assim não Devagar O capacete aí Ela tira a foto Como se estivesse batendo É, vai Não, porque seu Claudemir A foto tem que ser do lado daqui Seu Claudemir Essa é melhor Deitada? É Tu estava no chão Está desse jeito aí Desse jeito aí mesmo Bota o capacete no rosto Não, não vai bater não Isso Aí depois A atuação Aí depois Nessa hora Fez o que? Aí depois Na aproximada Deu Deu quantas picadas? Tão Tão Quantas? Quantas eu não lembro não Mas foi várias Mais ou menos assim Chuta Só aí? Assim É que assim Deu um aqui Assim 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 Aí depois foi um aqui E outro assim Um aqui Enquanto isso Ela pegou Coisa Bateu ali no coisa Para quebrar o Quebrou o vidro E dar a coisa assim Ela quebrou com o que o vidro? Com o que isso aqui Capacete 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 Não, assim não Assim, ó Assim Aqui assim, ó Tá Aí quebrou Aí pegou os cacos Né? Aí Pegou o caco Aí tinha uns cacos lá Ali Ele tirou E E enfiou assim Terminou de matar Ela E tu? Aí tu nessa hora Nessa hora? Aí tu Eu só tava aqui mesmo Quebrou o cacos lá Quebrou o cacos lá Simula que é um caco vivido Isso aqui Tá certo Que tamanho era assim o caco? Maior, menor O espelho Tá bom Tá bom O caco mais ou menos Era desse tamanho Mais ou menos Então simula Como é que foi? Quem empurrou o caco? Foi a Elisângela Mostra Elisângela Abre a boca dela Eu botei esse capacete Deixa ele dizer Como foi? Depois que eu quebrei Depois que quebrou o capacete Soltou o cacuzinho Ele mostra Depois usa a Elisângela Mostra no lugar da Elisângela Como ela fez É, como é que ela fez Enquanto eu tava lá Aí ela quebrou Tá, tá Quebrou Enquanto isso Ela já soltou o capacete Ela já soltou o capacete Aí pegou aqui Aí tinha caído uns vridos Aí ela pegou E ficou Tacando Assim Os coisas Aqueles cacos De vridos De tu nessa hora? Nessa hora Eu já tinha furado ela Pois é Nessa hora Eu já tinha furado ela Aí eu parei Aí nós verificamos Que ela tava morta Aí nós montamos Aí nós fomos embora E tá E aí O que que vocês fizeram com o ferro? O pedaço de ferro O que que vocês fizeram com ele? O ferro A Elisângela levou Agora vamos usar lá A Elisângela Pra poder Parar A decisão Pega um pedaço de papel Tu soltou o ferro onde? O ferro? É, tu soltou onde o ferro? Não, eu dei pra ela Tu deu pra ela? Dei pra ela Aí jogamos Aí enquanto isso O currículo Lá na frente Quando nós for Eu vou mostrar Enquanto isso A Elisângela pegou Um papel Aquele papel E maçou E jogou Ela passou por vocês Na hora? Algum veículo Só uma moto Uma moto Você não lembra que moto Era essa não? Não Mas onde foi que ele passava por vocês essa moto? Na entrada já Entro na entrada Durou quanto tempo? Que hora terminou tudo, João? Que hora que demorou? Terminou tudo É, que vocês foram embora Era aproximadamente mais ou menos Dez Dez e meia para as onze horas Mais ou menos Isso, então demorou muito, né? O dela Demorou Porque nós ficamos pra verificar se ela estava realmente morta Aí tu deixou a Elisângela onde? Eu deixei em casa mesmo Na casa dela Na casa do pai dela Na casa do pai dela E a roupa de vocês? Não sujou nada? Não, não sujou o que nós tirávamos Mas nesse dia Tu falou que estava meio molhado aqui Alguma coisa assim, não foi? Não, molhado aqui, mas assim E a roupa Vocês tiraram a roupa e deixaram onde? Aonde? A roupa de vocês Nós deixamos assim no cantinho assim No cantinho não, aliás Dentro da do grupo coisa Vai bater um aqui já? Vai bater um aqui Vai Vai Ela pega o vidro Lá Vai diverso nela na garganta Na garganta Várias vezes, várias vezes Segundo ele, não foi isso, João? Foi E nessa hora aí, ela ainda estava viva ainda, João? Ela já estava morrendo já Morrendo, né? Estava, não estava mais viva Aí eu deixei o caco de vidro lá, como é que foi? Ficou o caco de vidro, ficou nela Aê Ok Então tá, João Foi essa posição exata aí Ela ficou Qual foi a posição? A posição Que é isso do corpo? Nós pegamos, arrastamos ela Não, ela caída com o caco ali Até antes de arrastar Que posição o corpo ficou? Não, ficou nessa posição assim Aí vocês fizeram o que? Aí nós pegamos Botamos ela aqui Aí deixamos Deixamos ela Aí não pode ela ficar, não Não pegou na perna, ela no braço, como é que foi? Não, eu peguei ela Foi, eu peguei Eu só arrastei ela aqui Aí joguei Foi Foi Eu só fiz arrastar ela E deixar ela desse jeito assim, ó Só desse jeito assim Ela ficou com o pé assim Desse jeito assim Opa, cuidado aí Desse jeito Eu não sou contorçando Só assim Mas aqui nesse canto aqui Tá certo? Tá bom, hein? Aí pra te sair, como foi que tu fizeste com a outra? Pra ir embora Pra nós ir embora? Sim Aí nós investimos, ajeitamos as coisas dela aí E botando uma coisa Aí ela saiu Aí eu ajeitei, rodei a moto aqui Aí nós fomos Foi Agora tem que fazer, né? É, agora pelo menos a gente faz uma foto mesmo Já bateu como estava o corpo exatamente Isso é importante Como ficou o corpo Depois que ele jogou Tirou a foto ali Quando ela botou a foto A foto quando ela ficou Quando nós fomos embora Ela já ficou aqui, ó Não, como? Desse jeito aqui, ó Com as pernas pra cima assim, ó Aqui? Deita aí Ela ficou assim As mãos Foi Do jeito que ela ficou aí Mostra aí Joguei ela assim Joguei ela assim, né? Pera aí, pera aí Tá Aí joguei mais assim Como é que estavam as mãos? Ah As mãos dela Não, as mãos dela Estava assim, normal, né? Se normal Só fiz, se joguem Joguei assim Pode ir Ok Pode jogar Pode jogar Eu afei já E aí? Não, ela vim de lá pra cá Ela está indo pra casa Estava vim de onde? Ela vim sentada Estava sentada? É Aí vim Eu vim aqui, perdi ela Então a mão estava pra cá Estava pra cá Ah sim E ela vim de lá pra cá É Vim de lá pra cá É isso? É, eu vim aqui também Vim por trás dela Ah, você veio por trás dela? Como é que a mão está Ah Tá certo Vira aqui Ela vim andando Você veio por trás É Ok, Elin Fica aqui mais pra frente O povo E João Liga a moto Você senta lá na moto Você senta lá na moto Ela e pra cá Na frente Ele veio por trás Aí vou vindo por trás Já botou por trás Aí tira o Gema Aí ela deve ter parado Ela vim andando Ela vim andando Aí tu chamou Ela estava parando Não, eu apenas parei Na hora que ela vim andando Ela parou assim Eu parei junto com ela Sim Aí eu perguntei pra onde Ele estava vindo Eu falei Não, eu estou indo pra casa Eu falei Pois então deixa que eu te levo Aliás, estou mentindo Estou mentindo Desculpa Ela vem, né Quando eu perguntei Quando tu vai estar indo Eu falei Estou indo pro almoço Ela falou Foi, eu estou indo pro almoço Só que aí eu falei Ah, pois então que beleza Pois então vamos Vamos comigo Que eu estou indo Estou indo pra fazenda Eu vou almoçar Aí tu almoça lá comigo Aí eu falei Ah, então tá bom Pois então vamos Aí ela montou Aí foi na hora que nós saímos Cadê o Pois é, esqueceu Os capacetes Não é que é problema Aí deslocou pra onde? Você foi pra onde? Eu peguei aqui Lá no final da rua No final dessa coisa aqui Trouxe a direita, né Aí eu peguei a BR direita Aí você foi pra onde? Fui lá pra mesma localidade Mas só que na Quando chegar lá eu falo Certo E tu lembra a roupa que ela estava? Com a linha A Marta? A Marta estava com a saia branca Curtinhozinha E o que é que ela tinha na mão? Ela tinha uma sacola Uma sacola e uma calcinha dentro Isso aí Tá bom Esse aqui, começa agora Esse aqui, como é que foi? Era umas 11, mais ou menos Às 11, 12 horas Mais ou menos Aí nós viemos daqui Aí eu entrei Aqui Aí nós entramos Aquela na garupa É, com ela na garupa Evangelista, faz favor Pode deixar a moto aqui Traz mais pra cima um pouquinho aqui Só pra ele simular aqui Como é que vai ser Faz favor Com ela na moto? Com ela na moto? Com ela na moto Então vamos lá Tá certo Beleza 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 Já começa aqui Que nós vamos retomar aqui agora Hum Uma foto ele entrando com ela Com ela Então tá Senta na moto aqui, João Mas tem que levar ele pra aí, né? Guilherme Tá 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 Você vinha de lá De lá Aí eu entrei Na moto Então vai descendo Calma desligada Até mais ou menos Não tá Tá Tô indo até essa torna ainda hoje É Tira uma foto daqui, ó É que tá na entrada Aí está o João Tá com essa jovem É Apenas nesse caso É uma atriz Tá bom, beleza E É É É Isso 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 Aí você subiu Vai contando Eu subi Tá bom Agora tem que alguém trazer a moto Porque nós vamos precisar tirar uma dúvida Bem ali na moto Pessoal, peraí só um instantinho aí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Pessoal da empresa encontraram dúvidas Eu vim na moto aqui, nós fomos na moto Ela é muito tarde Nós fomos até na localidade lá de moto Vamos lá Vamos lá Vamos pra onde é a localidade pra fazer Devagar, irmão Tá com medo Aqui foi com a faca Só faca Foi com a canivete Canivete aí, por favor Não, canivete Teve capacete aqui Não, um pedaço de pau Aqui teve capacete Uso de capacete Não, teve não Não teve uso não Não, não Eu trouxe ela Eu veio trazendo ela dessa maneira É Trazendo ela aí Aí eu peguei Cheguei aqui Esse pau aqui, né Trouxe ela aqui Marrei aqui Marrei a mão Aí eu Marrei os pés aqui Aí depois eu Marrei aqui A coita dela Aí a Voltei aqui Marrei aqui O que que você amarrou na boca dela? O pano O pano É um pano Esse pano era o que? O mesmo pano usado lá? O mesmo pano Alguém tem um lanço? Não, o mesmo pano assim Quer dizer aquele mesmo que eu vou vigir É Não, isso aqui é o... É o pano qualquer É porque era uma camisa Era um lenço assim Deixa eu enxugar aqui o pano Pô, ela era a boteca aí Pô, ela vai pegar meu solzinho aqui Não vai precisar, ó Ei, João Mas era o que? Era o que? Era um pano? Era um pano? Era um pano? Era um pano mesmo assim, comprido Comprido É Última forma Não sei se você não ouve o que ele falou João Nesse caminho de lá até aqui Você trouxe ela como você mostrou aí? Foi, eu trouxe ela sempre Em algum minuto nesse caminho Ela se jogou no chão pra não ir mais Pra falar daqui eu não vou, não quero E você teve que pegar na marra Jogou, eu sempre vi se jogava na marra Ela se jogava no chão pra não vir? É Aí depois é que eu comecei com ela e ela veio Tá Aí eu amarrei ela assim Coisa aqui, ó Tira uma foto assim Assim quando ela era grande, né? Só pra tirar a foto assim Só pra tirar atrás da orelha dela assim Em cima aqui, né? Só assim pra... Assim Só assim aí Só assim aí Tira Aí tira a foto Tá Agora pra soltar Tá Aí pronto, aí tu foi? Aí depois eu fui buscar ela Aí quando você voltou com a Eliza Aquela localidade ali naquele morro mais ou menos Esse morro bem aqui É esse morro mesmo aqui Aí nós deitamos ela aqui Aí nós fizemos o que nós queríamos ter feito, né? Aí depois eu... Porque nós terminamos tudo Aí eu enfiei o canivete aqui, né? Bem aqui assim nela Depois eu furei ela assim Aí nós jogamos ela ali Aí ela morreu Mostra só ali onde tu jogou ela Me leva até lá É onde ela... Ela ficou deitada lá Ficou deitada aqui de... Deixa ele sózinho Só mostra Aqui deita assim Ai... Au... Não... Isso não, com a cabeça pra cá Ai, minha Nossa Senhora De costa não, era de frente De frente pra onde? De frente assim De bruxo Assim? É... Desse jeito aí Ficou desse jeito aí Ficou desse jeito aí Aí nessa hora a Elisandra estava onde? A Elisandra? Sim Ela já estava ali assim Foi tudo primeiro Ainda bem aqui nesse local que você falou Foi nesse local bem aqui Tá, mostra o local Bem aqui ó Aqui ela deitava aqui Foi Isso Aí rogamos pra cá Você falou isso? Foi Justamente Matou aqui e jogou aqui E quem furou? Foi eu Foi eu Foi eu Essa aqui foi só eu Foi Ela só... Mostra como foi É... Oi? Mostra como foi Aqui ó, ó, ó Mas quando caiu já estava morto? Jogou aqui? Não Chegou aqui, anda aqui Foi aqui Furada nela assim Aí ela virou de frente Quando ela virou de frente, né Aí eu furei ela assim Aí nós jogamos no mato Onde foi o mato? Tá Onde foi? Tá bom Quando nós saímos nós jogamos ali na coisa A arma? A arma O que que era? Era o canivete Eu vou lá E estilete? Tinha algum estilete? Tinha um estilete dela Foi usado no crime? O estilete... Eu não lembro se foi usado Eu acho que não foi usado não Fez o que aqui? Aí tu chamou ela Tu falou o que? Não, ela ia passando Eu perguntei pra onde ela estava indo Ela disse que estava vindo pro curso Aí eu falei assim Pão, ou então eu te levo? Acho que tá bom E ela é motor Tu tava montado na moto, né? Eu tava montado na moto É... Eu vou tirar aqui, né Pra ele só tirar pra fazer a porta É, tirar o gema aqui Você tá com a sala já serviu? Eu vou te chamar Eu vou passar pra você Sim, aí ela ia vindo aqui Sim, aí ela ia vindo aqui Vem pra cá, né? Vai pra lá Só que a faixa a coisa Não vai ser todo mundo na foto Tem uma coisa Ela tava aí Ela ia passando assim Aí eu perguntei Se foi onde ela tava indo Aí ela falou Eu tava indo pro curso Eu falei, pôs, dá uma multa aí Que eu te levo Aí ela pegou e a multou Ela tava aí? É, ela multou Aí vai, manda uma coisa Sim, ela pega alguma coisa da mão? Ela ia pro curso Ela levava o quê? Livro, alguma coisa? Ela não levava nada, não Nada? Nadinha, nada Não, caderno, nenhuma caminha Nem nada, não Ela não tava levando nada, não E material escolar? E de outro objeto? Ela tinha uma coisa na mão? Não, só o relógio mesmo Relógio Os cordeiros, o celular mesmo Só não ia levando nada, não Ok, então vamos lá pra ganhar tempo Aqui tu pegou ela Ei, João, pera aí Tava chovendo? Tava chovendo? Não, tava assim Só um serenozinho fraco Mas não tava chovendo E ela não tinha nada na mão? Não, tinha não Desse jeito aí Desse jeito aí Desse jeito aí Com a moto e a outra poça, né? É, a outra moça Aí quando ela vinha A gente tira aqui pra eles Fazer a moto Fazer a moto Aí nós chegamos aqui Nisso ela comentou alguma coisa ou calada? Não, ela não comentou Porque ela deu fé da irmã dela Certo Aí ela já tinha visualizado a irmã? É, já tinha visualizado e também ela ficou tranquila Chegou e olhou a irmã? Parou Parou onde? Parou Aí eu parei aqui na localidade Certo Qual foi a conversa aqui? Quando ela olhou a irmã? Vocês pararam? Quando eu falei uma coisa aí Aí eu desci Ela desceu Desce? Ela desceu Aí eu desci E a moto? A moto ficou aqui Mas como? Ligada? Desligada? A moto ficou desligada Ela já desliguei a moto Ficou tudo escuro? Ficou tudo escuro Sem luz nenhuma? Sem luz nenhuma Nem a... Nem luz nenhuma aí não Não lanterna nada? Não lanterna nada Aí eu peguei e conversei com ela aqui O que vocês conversaram? Aí eu perguntei a ela Agora nós vamos ficar juntos, né? Nessas coisas assim Não, mas exatamente Exatamente E as reações de cada um A reação dela Quando você falou Vamos ficar juntos A reação da Elisângela O que a Elisângela Dizia para a irmã João O seguinte A gente quer que você diga O diálogo O que você disse O que ela 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 falou As palavras Vocês usaram? O que foi usado? Sim, ela primeiramente Ela perguntou o que que O que que tava acontecendo Falei não É que tu Não quis que a menina A menina já tinha conversado com ela Né? Pra ficar Não quis Agora nós vamos ficar à força E já tinha havido essa conversa? Já sim Aliás, ela já tinha chamado ela A Elisângela já tinha chamado a Ednete Foi Isso Tu presenciou a conversa ou algo que te contou? Não, eu presenciei a conversa A Elisângela falando pra irmã Foi Onde foi essa conversa? Aqui Não, tô dizendo aqui Eu tô contendo Não, essa conversa antes da Elisângela Não, foi ela que já tinha conversado com ela antigamente Sim, eu quero saber quando foi essa conversa Quando? O dia É Ah, não sei E você presenciou a conversa? Antes, antes Da irmã ajeitando essa daqui pra ficar com vocês? É, a Elisângela já tinha conversado Sim, mas tu ouviu no dia Você presenciou a Elisângela ou ela só te comentou isso? Será que ela comentou comigo? É Você viu a Elisângela falar Vem cá, quer ficar com a gente? Vamos ficar nós três? Ou você não viu e a Elisângela te falou? João, é o seguinte No dia que a Elisângela conversou com a Ednete Pra ficar junto Tu tava presente? Não Não tava presente Não tava presente Só ela que te comentou alguma coisa que tinha falado? Foi E essa daqui disse o que? Que queria ou não queria? Ela disse que não queria Certo Então foi no caso que nós ajeitamos Ok Aí vocês chegaram e você falou Agora o que você falou pra ela? Agora nós vamos fazer o que? Sim Eu falei que nós ia trançar, né? E qual foi a reação dela? Aí a reação dela ficou assim Aí foi na hora que eu já peguei na boca dela aqui Aí nós Eu já arrastei Não, peraí Não, peraí Nesse momento Aí tu disse nós vamos trançar e tal E a arma? E a arma? É A arma já tava com a Elisângela Sim Nessa hora que nós vamos fazer isso Tava desarmado, não tinha arma nenhuma Não, não tava desarmado Não tinha arma nenhuma Não tava com a Elisângela Tava com a Elisângela Certo Tá, e como foi que tu fez falar pra lá? Aí eu peguei ela aqui Vamos lá Assim, né? Sim No caso Tava com a Elisângela Feito aí De bruxo ou ela tava assim? Não, de bruxo E aí? Ela deitou e normal Sem gritar, sem nada? Não, ela não gritou Porque ela tava com medo Foi aqui ou não foi? Foi, foi aqui Ah, não dá pra ser mais pra lá Não, tá pior Não, tá pior Fica pra cá mesmo É, porque aqui tá pior Foi daí Vai E aí? Vai Uma saltarela Não vai aqui Não vai Trouxo? Assim? É, pode ser assim Não, foi assim, João? Foi assim Foi assim Aí pegou Aí eu segurei ela aqui Aí eu chamei a Elisângela Segura ela aqui, Elisângela Segura ela aqui Porque senão eu vou pegar a moto ali Aí pra ninguém não ver Aí eu peguei Trouxe a moto Aí a Elisângela segurou Ela aqui ó Ela é Elisângela aqui ó Deixa eu ver, vem cá Igual ele fez aí Segura aqui Tava com ferro aqui A coisa que eu falei assim Bota o ferro aí pra que ela não foge não Isso Segura o ferro aí E a Elisângela ficou segurando ela É, segura o ferro aí E a moto? Aí a moto eu fui lá pegar Pra ninguém passar lá Não dá reflexo Não vê nada Aí eu trouxe ela pra cá Empurrando mesmo Empurrei Aí eu deixei ela aí A moto ficou aí Aí no caso disso Aí na hora que Que terminou Botei a moto aí Foi na hora que Nós tiramos a roupa dela Aí deixamos ela Sentada Né Tiramos a roupa dela tudo aqui Os pertence dela Nossos pertence Aí pegamos o guarda-chuva dela Bota o guarda-chuva onde? O guarda-chuva ficou ali Aí a roupa ficou ali Naquela localidade pra ali Ficou ali As coisas tudo ali As coisas tudo ali Quem é que tava com esse guarda-chuva? Quem tava com esse guarda-chuva? Quem tava com o guarda-chuva? Era a Dinete Quando tu pegou ela lá na rua? É, já tava com o guarda-chuva já Ela lá Isso aí Guarda-chuva e o celular dela E nós deixamos os pertence tudo ali Ok Aí não, não Nós tiramos a roupa tudo Aí nós ficamos aqui Nós praticamos aqui em cima da moto Mesmo Por que que tu sentou ela na moto? Hã? Porque ela ficava mais fácil Pra Elisângela Fácil pra quê? Pra ela ficar com cor É Fazendo as coisas dela Que ela queria E o que que ela queria fazer? Era Chufa aspando ela Essas coisas Depois era a Elisângela Sentar na moto E ela Aí obrigamos ela Fazer Escorro nela Na Elisângela Certo Tudo bem E ela não tava amarrada? Não Essa daí não tava amarrada não Nós não amarramos não Certo Aí ela sentou lá na moto Vocês fizeram Aí depois que acabou tudo Aí depois Sim Pra vocês na hora de matar Como é que foi? Aí depois é que nós Deitamos ela aqui Nessa localidade aqui Então ela tá aí não? Não Ela aqui no Ao contrário De frente Então vai Vamos fazer lá o seguinte Já fizemos uma foto não já? Já Vamos pegar a moto Colocar aqui Passei pelo menos uma foto Com a moto aqui Exatamente Aí depois a gente faz a outra foto Ela já ficava Aqui Aqui de trás É Com ferro ainda na mão ou não? É Era com ferro na mão Com ferro assim Assim? Ficava assim Tu ficava pegando ela Pegando ela assim Mas no momento Tu Coisando eu aqui na frente Era Coisando Aí depois foi Ela saia Aí tu sentava Aí tu sentava Ela já senta aqui assim Aí ela foi assim Baixa É Abaixava e ficava Fazendo coisa E tu tava nessa hora? Aí eu tava Nesse momento eu ficava banhando Sim Mas você ninguém ameaça A Ednet? Você ninguém? Não, nós tava ameaçando Segurando ela alguma vez? É, eu sempre ficava segurando ela Pra ela não correr Eu sempre ficava segurando ela E nessa hora quem tava com ferro na mão? Nessa hora ele já me deu Eu peguei o ferro assim Aí fiquei assim Tá Aí tudo bem Depois Aí terminou Aí terminou Depois que terminou Levanta Aí depois não deixou nem coisa Só foi só Já nem falou nada Não, já nem falou nada Aí É mesmo? É, é mesmo A primeira foi aí Segura ela assim Pra cá, seu Cláudio Posso sair Peraí A primeira você lembra onde cedeu? A primeira foi aqui assim, ó É, faz uma foto assim Tá, aí a primeira Ela caiu Foi, caiu Depois que aquela... Pode, pode... Caiu Caiu Aí eu furei assim, né Tam, tam Aí tam, né Furei assim Nela Nela assim E a Elisange Enquanto você furava Aí faz uma aí A Elisange já tava aqui Ela ficava aí Ficou olhando Assistindo? É, assistindo Foi na hora que Coisei Aí nesse momento Eu vi que Que ela não ia viver mesmo Que ela tava Já se aperreando mesmo Aí também Já dei a cor pra Elisange Certo Pra Elisange ali, né Aí eu já fui pegar As minhas coisas E já me vesti rapidamente Hum Aí foi na hora que a Elisange Ela veio e chegou Aí ela viu que ela tava assim Meio coisando Aí ela pegou Foi debatendo É debatendo Aí pegou coisa E coisou o olho assim Só Botou assim E fez assim, ó Não furou Não furou Não chegou a furar, não Dos dois olhos Foi Aí ela ficou quieta Aí ela ficou quieta Quando nós íamos Botamos a mão assim Eu botei a mão assim Aí eu vi que ela Já tinha morrido Aí rapidamente A Elisange se vestiu rápido Aí eu peguei rápido Joguei ali Aí nós, ó Fomos embora Tu arrastou ela Eu arrastei Sozinho Sozinho E a sandália? Por que tu tava pra ali? A sandália foi na hora que eu peguei Eu peguei Ficou algum objeto da vítima no local aqui? Alguma coisa dela Alguma coisa dela A sandália tu já falou que jogou Que mais? Alguma coisa permaneceu aqui? Não, só se foi o... Alguma coisa que foi na hora que nós Que eu puxei, rasguei Rasguei a brusa dela assim, ó E joguei Ela usava roupa íntima? Calcinha ela usava no dia? Roupa íntima Calcinha? Ela usava calcinha? Não, usava calcinha Escuta, ela tava... Ela tava menstruada? Tava menstruada O que que vocês fizeram com a calcinha? Foi... Joguei lá no rio lá, naquele coisa lá A calcinha você jogou no rio? Foi, foi Tem certeza? Não, para aí Se eu tô... Se eu tô mentindo Sei que eu joguei o pertence Acho que ficou a calcinha aqui Os pertence dela O coisa eu tenho certeza A saia O... A brusa rasgada Certeza que eu joguei E o... O guarda-chuva Então no local ficou só o que? O chinelo? O chinelo? A cenela E a calcinha E a calcinha se eu não me engano É Ok Se arrastou ela... Vem cá tu levou essas roupas em que pra lá? Na mão? Botei aqui na camisa É Quando foi tu jogou o corpo dela? Depois tu arrastou? Arrastei e joguei aqui ó Joguei aqui Peguei aqui E joguei E joguei Jogou ou você ajeitou ele lá dentro? Não Ou simplesmente jogou? Não, eu joguei Peguei e joguei E tu já conhecia esse lugar aqui? Não, conhecia não Não conhecia essa moita? Não, parei Eu cheguei a parar Então vamos ver onde é Exatamente aonde você parou? Peguei aqui e parei ali Aí joguei O que que foi pra cá que você jogou? A roupa Tu acha que caiu na água ou tu acha que caiu no mar? Não, caiu na água mesmo a roupa Como? O guarda Tinha algum peso nela? Porque roupa é leve Não, não Ali não é muito perto pra voar uma roupa, né? O pano ele abre no vento ele não... Não Mas eu que eu embolei ela bem embolada e joguei E o guarda-chuva? O guarda-chuva caiu nas beiradas O guarda-chuva caiu nas beiradas Olha o guarda-chuva O que que é isso aí? É o guarda-chuva É o guarda-chuva Agora a roupa caiu pra ali, ó Fotografou a Xano aí? Bota aí Bota lá Fotografa aí a Xano Bota aí de volta Era esse aí, né? É esse aí Chocou o Temer Tira a foto aqui Tá enrolando aqui o guarda-chuva Pera aí É o guarda-chuva da menina É o guarda-chuva aí Era uma calça... Era uma calça ou era uma saia, João? Que ela tava? Ela tava numa saia Uma saia Cadê o fotógrafo? É isso aí Ei, mulher, vai aí, ó Olha, olha, olha Vai lá, vai pra lá Vaza aí É pimenta Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!